Música Muito bem queridos, de volta aqui na programação da Jovem Pan, temos uma Robert hoje, maravilhosa, Tainá Ramírez de Oliveira, 27 anos, é operadora logística. E habita a região de Guarulhos, terra logística, vulgo chapa. O que é chapa? Chapa, ajudante de caminhoneiro. Pô, se o caminhoneiro você passa na Bandeirantes de manhã, tem um cara com a placa escrito chapa, ali os caminhoneiros contratam aquele cara para ser chapa dele o dia inteiro e carregar e descarregar, operador de logística. Ah, muito bem, muito bem, bela explicação. Ficou tudo. Muito bem, então uma chapa está aqui a Tainá Ramírez de Oliveira, já foi desqualificada, já desqualificou você, tá bom? Oi, Emílio, nossa, eu tô muito feliz de estar aqui. Eu não. Ai, por quê? Porque eu não tô feliz. Você não tá feliz? Não, nem um pouco. Todo dia a mesma coisa, né? É, meio... Virou rotina já. É, mas você tá feliz. Ai, eu tô muito, 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 muito. Um sonho pra mim estar aqui perto de vocês. Aí, Sena. E aí, Seninha? Tranquilo, trabalhando bastante a mil por hora, mil coisas, dividindo tarefas. Lutando que nem um leão pra não morrer igual um viado, né? Não, não, vem isso não, meu filho. Vai ser meio arrugada de trabalho. Você quer morrer como um viado ou como um leão, Sena? Vai ser um viado como um líder intelectual. É isso aí. Isso aí. Palavras de otimismo com o bebê gigante. Palavras de otimismo com o bebê gigante. Esse é o famoso 16 sonelar. Muito bem. Estamos de volta com o nosso programa. Tivemos em férias uma maravilha. Não sentimos a menor saudade deste programa. Os ouvintes, alguns sentiram, outros nem tanto. Mas o nosso quadro continua, certo, Cabide? São ouvintes que moram fora do Brasil, trazendo as coisas que o Brasil nunca vai ter. Então, faremos agora o Brasil que nunca teremos. Pois não, Cabide? Vamos lá. Olá, galera do Pânico. Aqui é o Daniel. Assisto vocês aí todo dia. Curtam muito no YouTube. E estou aqui no meio do nada, no meio do estado de Indiana, nos Estados Unidos. E o Brasil que nós nunca teremos é esse aqui, ó. Olha a qualidade da estrada. O tratamento aqui da vegetação, da mata ciliar aqui da estrada. Esse é o Brasil que nós nunca teremos. Pergunta se tem pedágio. Aqui não tem pedágio. E no Brasil nem com pedágio a gente consegue essa qualidade. E estou aqui no meio do Cafundó, nada. Não tem nenhuma cidade grande próximo. É isso aí. Esse é o Brasil que a gente nunca vai ter. Fala, galera. Beleza? Meu nome é Caio. Eu moro aqui na Califórnia. Califórnia. E o Brasil que nunca teremos é o seguinte. É você poder ir no banheiro, né? Você limpar o toba e jogar o papel na água. Você não precisa ter aquela sacolinha aqui do lado. E o banheiro ficar fedido. Porque os encanamentos daqui são tudo feitos pra isso. A merda vai embora e o papel vai junto. Igual é no Brasil que entope tudo. Então esse é o Brasil que nunca teremos. Valeu? Carioca, você é chato pra caramba, bicho. Tá louco. Muito bem. Se você mora fora do Brasil, mande o seu vídeo aqui para o WhatsApp 93 117 1009. Muito bem, Sena. O couve não está aqui até o final da Copa, é isso, Paulinho? É na ponte aérea. É oi? Na ponte aérea. Então, você vai substituir o Carioca hoje. O Carioca é o momento, né? Isso. É melhor. Muita gente vem nesse período dessa ponte aérea do Carioca e eu vim aqui pra quebrar esse galho, né? Isso. Quem estará hoje? Hoje estará uma palestra de um dos caras mais intelectuais do meio artístico. O grande Pedro Cardoso. Pedro Cardoso hoje aqui, ele está com três espetáculos em São Paulo. Do teatro lá no Morumbi Shopping, certo? É. E para outras histórias que a gente vai conhecer também, um lado que ninguém conhecia, que agora ele está vendo o rei do Instagram também. Sério, Sena? Sério? É o rei do Instagram. Você segue ele, Sena? É que às vezes os vídeos, o pessoal comenta pra mim que esses vídeos tem... Tem alguma tchucha no Instagram? Aí, meu são só... Karina23? Não, não. O meu é só... Você é ouvindo o seu Karina23. Você recebe nudes, Sena? Eu conversei com a sua mãe, hein? Karina24. Karina24, massagem holandesa. Não, é só recebo intelectuais. Você manda a foto do morango com o pescoço? Não, claro que manda. Eu mando texto também. O Sena está no urso. As mulheres da lente Vou fazer o mil que chegue Elas são tão belas Vou comer suas panelas Os ouvintes é malas Vou fazer o mil que chegue O que eu dou-me Eu tô comenta Muito bem, meus amores De volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil Hoje uma presença encantadora, ilustre neste programa Aqui está ele, que é um dos maiores atores do nosso país É redator, escritor E agora também ele está no Instagram, vejam vocês Está aqui no Brasil, Pedro Cardoso Alegria! Já gostaria de passar a agenda Uma escaleta Faz para mim uma pergunta bem polêmica Bem polêmica Espera, calma, calma Primeiro vou passar o serviço Vou passar o serviço Não, faça depois Depois? É, faz uma pergunta bem polêmica Pois não, uma pergunta bem polêmica Essa semana tivemos problemas com youtubers Que falaram coisas racistas O que você acha dessa situação nova do respeito e a arte? Ó Você está usando isso agora? A confusão no Brasil é tão grande Que nós temos que voltar a uma comunicação mais simples Sinais Isso Então agora eu respondo com barulhos e sinais Sim Quem pergunta uma coisa qualquer eu faço um sinal Aqueles murrinhos que são bons também E os meus sinais são abstratos Ah, entendi O que tem sentido também dá confusão Dá problema Eu faço uma coisa assim Entendi Ó, deixa eu passar aqui o serviço O Pedro Cardoso, todo mundo sabe, está morando em Portugal Ai, que delícia Mas ele não abandona o Brasil E de vez em quando ele vem aqui fazer uma temporada Ele está aqui no Teatro Morumbi Shopping Esse teatro é um teatro difícil de encontrar Por quê? Porque você tem que passar na Renner Então você entra na Renner Não é difícil É É, é um teatro complicado de você achar Você entra na Renner, passa lá Compre umas blusas Compre umas blusas E vai no teatro O teatro é muito bom É no Shopping Morumbi Tem estacionamento E ele está fazendo o alto-falante Quarta, quinta e sexta Às nove da noite Que é um monólogo escrito Interpretado e dirigido pelo Pedro Depois tem o Anu Ye Que é Essa noite se improvisa Que é improvisação Sábado às 21 horas E domingo às 19 horas É um espetáculo de improviso Que conta com a colaboração da plateia E nem sim, nem não Que é uma peça De teatro infantil Que ninguém pediu Sábado e domingo às 16 horas E é uma produção inédita Com temas que passam pelo Autoritarismo Autoestima E educação Tudo bem, seu Pedro? E agora ele está no Instagrola também Que é arroba Pedro Cardoso Eu mesmo Isso Não é isso? Boa arroba É Está causando no Instagram Não, eu não gosto disso Mas é porque Quando o Brasil entrou Nesse momento maravilhoso Que nós estamos atravessando Eu me senti muito sem voz E me senti muito assim Empurrado Para contribuir um pouco Empurrado Para contribuir com a Com a Com essa discussão Que nós estamos É porque a conversa Começou a ficar muito louca Muito simples Muito falsa E eu me senti realmente Assim com muita vontade De contribuir Com o que eu tinha a dizer E aí não encontrei Veículos interessados Na minha opinião E essas mídias sociais Nos oferecem de graça Plataformas Para a gente se manifestar Eles ficam milionários Com o que nos dão Que a gente Produz conteúdo Para eles Não ganha nada Às vezes Tem uma campanhazinha Que rola Pode rolar roupa Supermercado Bom, para mim Ainda não rolou nada Restaurante Também não estou querendo Nada deles não Só para o público Não achar que Nada é de graça Não tem almoço graça Tudo que nos é dado De graça Na verdade está fazendo A fortuna de alguém O Google nos deu Coisas de graça O homem do Google É bitribilharnaio Ninguém aqui é tão rico Quanto o homem do Google Só para a gente não se iludir Sim Que existe alguma coisa dada E você acha que A gente agora Está com essa esperança É uma ilusão Hã? Desculpa Eu falei que não existe Nada dado E houve protestos Aqui dos jornalistas Eu pensei no boga Não boga Manifestaram que há coisas Que são dadas de graça Você acha que O Pedro Você acha que a gente Está iludido? Como assim? Acho que sim Quanto a liberdade Acho que a gente Que as mídias sociais Produzem uma ilusão De liberdade Principalmente porque Nos deram muita voz Não significa que Tenham nos dado Tantos ouvidos Ah, entendi Há muita gente Que fala Não sei se há tanta gente Que ouve Entende? Outra coisa também É o desrespeito Com as profissões Eu sou do tempo Em que a gente Acreditava numa notícia Ou não De acordo com o histórico Do jornalista Da empresa Que estava nos informando Isso está profundamente Ameaçado Pelas redes sociais Porque É uma tal quantidade E aleatória E um volume Tão absurdo De informações circulando Que é difícil Para a pessoa Discernir sozinho Se alguma coisa Tem procedência Verdadeira ou não Vocês, por exemplo Vocês têm Quanto tempo de programa Aí O público está careca De saber quem vocês são Há quem gosta Quem não gosta Quem confia Quem desconfie Eu já vim aqui Sei lá Duas ou três vezes Vim no programa Outro dia aqui Do Edgar São lugares que eu vou Onde eu me sinto bem Me sinto entre profissionais Me sinto entre colegas Posso discordar De uma coisa ou outra Faz parte da vida Ninguém vai transformar Uma discordância Numa inimizade Né? Mas me sinto bem Me sinto no ambiente De pessoas Responsáveis Pelo que fazem Entende? Mais ou menos Mais ou menos Mais ou menos Pedro Mais ou menos Mais ou menos Mas essa E você está Ó O Instagram dele Você pode elogiar É desagradável ouvir Ler uma coisa bruta É desagradável Não vou dizer que é agradável Mas eu as vezes respondo E pergunto Qual é a sua opinião? O cara discorda de mim Outro dia um falou Ah você é artista Vive da Lei Rouanet A Lei Rouanet É realmente uma coisa Com problemas Eu não nego que seja Mas entre isto E a pessoa me acusar De um crime Eu falei Puxa vida Você está dizendo Que eu vivo Da Lei Rouanet Você agora Vai ter que provar Que eu tenha feito Alguma ilegalidade Em relação a alguma coisa Inclusive a Lei Rouanet Como eu durmo em paz Né? O cara sumiu Do meu Instagram Porque também É um problema Nas redes sociais A pessoa pensa Que aquilo é Uma terra de ninguém Porque as redes sociais Não foram vendidas Como uma ideia De virtualidade Aquilo não está Em lugar nenhum Está sim Está sempre Em algum país A mesma lei Que existe no Brasil Existe no Instagram Que é operado Dentro do Brasil Se o sujeito Faz uma calúnia Contra mim No Instagram Está cometendo O mesmo crime Que estaria cometendo Se tivesse falado Num jornal Na rua Num palco Mas pode processar Várias pessoas Pode processar Porque toda vez Que alguém me disse Uma coisa Que era uma inverdade Defamatória Da minha pessoa E aconteceu Duas ou três vezes Apenas Eu falei Olha Você vai insistir Nessa afirmação Porque se você insistir Eu vou correr atrás De você judicialmente Todos pararam Porque o povo Não tem dinheiro Para um advogado Não é por isso Não Porque a rede social Ela encanta Não pelo poder De conectividade Que ela tem Pelo poder De desconexão De você poder Fugir mais rápido Isso é verdade Eu te sigo aqui E vou embora Para as montanhas E nunca mais Vai na caverna Do Bin Laden É um lugar muito seguro É um lugar muito seguro A culpa é do preço Baixo dos celulares Exatamente Eu acho isso Que deveria ter Assim Para você escrever Deveria ter crédito Então acabou Seu crédito Você não escreve mais Acabou Essa palhaçada Acabou Você acha que tem que ser Tem que elitizar Tem que elitizar Você acha certa Uma empregada Ter um iPhone 5 Eu não acho Tem que ter um Blackberry Não pode ter um celular Do nível do meu Muito bem Vinheteiro Você tem alguma pergunta Ou não? Sim Eu queria dizer Que a melhor coisa É receber um hater Um comentário de ódio Porque o que quer dizer O comentário hater Quer dizer Que viralizou A sua postagem E ela foi Além do seu domínio Ela viralizou muito Então Era para receber Quem não Recebeu Quem não era para receber Então Adoro Quando alguém reclama Das minhas postagens É ótimo Eu Como é que eu vou dizer isso? Eu Nesse momento do Brasil Eu realmente gosto De cultivar Uma possibilidade Pacífica De convívio Sabe? E uma das coisas Que me levou A entrar no Instagram Foi justamente Cultivar a democracia E cultivar Um hábito Pacífico De convívio Porque realmente Transformar Diferenças intelectuais Diferenças de compreensão Da realidade Diferenças de desejo De caminho político Numa diferença pessoal É uma imaturidade Eu tenho grandes amigos De coloração Ideológica Bastante diferente Da minha Não tenho raiva deles O sujeito quer votar No partido comunista Outro quer votar No partido novo Outro quer votar Na Renner E Que problema eu tenho Com isso? Eu não tenho nenhum Problema com isso Eu tenho Tem muita gente Que me escreve E perguntando O que eu acho Do Bolsonaro E tal Eu digo Eu não tenho nada Contra as pessoas Que querem votar No Bolsonaro Eu compreendo O anseio Que leva alguém A votar Numa pessoa Que está prometendo Que ela Isso é muito Engraçado Que ela é a solução Dos problemas Os políticos Têm essa coisa Cômica Eles tem a cara De pau Dizer Eu sou a solução Problemas enormes Gigantescos Eu sou Eu sou Nem em casa Eu sou Nem em casa Eu sou 200 milhões De habitantes Um país enorme Eu vou resolver Eu sei Como é que faz Mas você não acha Que isso é um fenômeno Mundial Tipo Donald Trump Trump também É a solução Para as coisas Que eles consideram Isso é um fenômeno Mundial e histórico Agora no México É Todo mundo assim Bipolar Todo sujeito É ele a solução E eu acredito Que a solução É nós Jesus Não é Tadinho de Jesus Ele até que seria Não falassem Tão diferente Do que ele mesmo disse Eu acho que a solução Para o Brasil Somos nós E não a classe política Toda vez que a gente Transfere para a classe Política A questão A gente tira a nossa Responsa Eles se apoderam Da administração Do Estado Temos que sair nas ruas De verde e amarelo Pedrinho Ou de vermelho Eu estou em novo Saímos de vermelho De verde e amarelo Outros que saem De qualquer jeito Saímos de muitos modos Mas não é só isso Acho que a gente Precisa resgatar A mesma administração Do país Para a nossa mão Porque a gente entregou E levaram Pegaram de volta Na verdade Você faz política Desde o momento Que você acorda Como você trata O seu porteiro Se o Uber Está fazendo o caminho errado Você fala assim Ô meu irmão O caminho está errado Eu sei esse caminho E se você age Politicamente todos os dias Cadê meu troco? Não, tem dois reais Se eu quiser te dar Mas cadê meus dois reais? Todos nós Somos patrões e empregados Todos nós Trabalhamos para alguém Contratamos alguém Em algum momento E é nessas relações De respeito E de busca Da justiça Das relações de trabalho Que nós fazemos Política todos os dias Mas quando a gente Transfere para um Representante ideal O que deve ser O nosso futuro Há um fenômeno Psicológico A gente se desobriga De lutar Por um país melhor Por nós mesmos Como se a gente Dissesse Ah bom Agora tem alguém ali Que me representa Aquele sujeito Vai lá Fazer o que tem que ser feito E eu vou aqui Desviar das minhas Obrigações coletivas Tentando obter O que é melhor para mim Você já deu aula Em faculdade? Eu não tenho Em faculdade Eu sou Então mas isso aí Eu sou também Palestrante Mas isso aí Mas isso aí É O programa me deram Uma cadeira bamba Isso é de porco Tá bamba? Essa cadeira é zoada Pegadinha É a terceira Que ela quebra Mas isso aí É uma coisa Que tem que mudar Daqui muitas gerações Eu acho que o futuro É uma construção Mas o tombo Que a gente levou Agora no Brasil Nesse momento Que gente Foi um tombo grande Nós não podemos Passar por isso Ah é só eleger Outra pessoa Não é só eleger Outra pessoa É ter uma nova compreensão Da organização Da nossa vida em comum Sabe por quê? Todos nós Precisamos de um país Não há ninguém Que possa prescindir De uma nacionalidade Se você não tiver Uma nacionalidade Você vira um párea No planeta O teu destino Olha aí O que aconteceu No mundo árabe Essas pessoas Coitadas Que tinham casa Tinham trabalho Tinham famílias E que por causa Da desorganização política Do país deles Uma hora o cara Se vê na estrada Com família Com filho Pegando um bote Tendo que atravessar Um oceano O Brasil Caminha pra isso Caminha pra expulsar O povo brasileiro Do próprio Brasil Tamanha desordem Que a classe política E uma parte Do empresariado Fez no país É porque o que deveria Predominar Seria a classe média No geral Pra um país ser organizado E não ter tanto rico Ou tanto pobre Deveria ser a maioria Classe média Pra todo mundo Ter os bens De consumo ali Naquela reta Lineária Você já sabe Em quem você vai votar Em outubro? Eu vou votar Em você mesmo É o meu candidato Eu inventei Um candidato Que chama você mesmo Toda vez que eu Me pergunto Em quem eu vou votar Ou eu apito Um negócio qualquer Ou eu voto Em você mesmo Ou seja Eu quero votar Naquilo que não sou eu Que um dos problemas Também na minha opinião Da nossa crise política É toda pessoa Querer no poder Apenas aquilo Que é identitário a ela Buscar a igualdade Eu por exemplo Tenho ouvido Com grande interesse As opiniões De Manuela Dávila Eu não concordo Com tudo Eu nem consigo Julgar tudo Eu acho ela Uma pessoa Que merece meu respeito Tenho ouvido Com grande interesse As opiniões do homem Que parece que chama João Amoedo O partido novo Eles estiveram aqui Não concordo Com tudo que ele diz Mas ouço Com muito respeito Acho que ele traz Uma contribuição Muito importante Para a conversa Entende? Tenho ouvido Com grande interesse As pessoas Que têm desejo De votar No Bolsonaro Porque eu não posso Desprezar um terço Dos votantes Tenho que tentar entender O que é que essas pessoas Pretendem com isto Embora eu tenha Particularmente Muitas restrições Ao Bolsonaro Mas isso não quer dizer Que acha que o Bolsonaro Tem que ser eliminado Do convívio Não Ele representa Que no Brasil É importante ter um Bolsonaro Como candidato Porque ele representa Que tem muitas pessoas Chamadas Entre aspas Reacionárias Ou conservadoras E tem esse público E tem esse público também Passa-se uma ideia Que o Brasil É um país extremamente liberal E aceita de tudo Não é verdade Os eleitores Do Bolsonaro Prova que não Que de repente Tem gente que quer Um país mais conservador Você falou muito bem Um dos labirintos Onde a gente entrou Foi que uma hora Por circunstâncias históricas Muito complexas O PT Tinha o monopólio Da esperança Então toda esperança Estava posta Mas é o que eles vendiam Sim É o que eles vendiam Eles venderam Eles venderam Você contra a corrupção Que eram novos No tal E não sei o que E que lutavam Pela igualdade Robin Hood E tudo isso Eu acho que esse é um erro Que nós cometemos Que não devemos cometer mais Nunca mais colocar Todas as fichas Num número só Nunca mais colocarmos Toda a esperança Numa única possibilidade Numa única agremiação Numa única pessoa Isso é a democracia Por isso que eu falo Eu estou interessado Em coisas Que não sou eu Entende? Eu nunca fui comunista Estou interessado Em conhecer Qual é o pensamento Atual do comunismo Eu nunca fui um homem Liberal da economia Como o Partido Novo Pretende Estou interessado Em ouvir a opinião Do Partido Liberal Para quem Estou dando logo Exemplos de dois extremos Bastante diferentes Dizendo que as duas coisas Me interessam E que nós não vamos Construir um país novo Se nós já estivermos Soterrados De certezas É um momento De conversa É um momento De reflexão É um momento De abrir o coração Para algo No qual Nunca pensamos Entende? Mas você não acha Pedro Você não acha Que o Homo Sapiens Digital Ele está um pouco Literal Ele não quer ser Aprendiz mais Ele já quer ter As certezas dele ali Porque toda hora A nossa rolagem Dos nossos redes sociais Estão ali rodando E falando coisas E a gente parece Que está sempre Desinformado Então quando a pessoa Fala Eu sou comunista Eu sou não sei o que Você é não sei o que Ela já quer ter as certezas Eu acho que as pessoas Não estão mais querendo aprender Conhecer o outro E tal Você acha que está Vou dar um exemplo Bem objetivo O Partido Novo Defende a privatização De todas as empresas públicas Você é a favor Para a privatização Para a comunidade Não quer ser capa do UOL O Partido Comunista Ele não quer sair no UOL Pedro Cardoso É comunista Vai botar no bolso Eu não vou fazer Nenhuma coisa Pedro Bolsomito Bolsomito O Partido Comunista É a favor De que o Estado Seja um motor econômico Do desenvolvimento Ou seja Que administre Empresas Que promovam O desenvolvimento Entre uma coisa E outra Na minha opinião Existe uma vastidão De nuances Uma vastidão De possibilidades E uma vastidão De ignorâncias minhas Se você perguntar Para mim Repita isso Se eu sou a favor Da privatização Da Petrobras Eu vou pedir seis meses Para estudar o assunto Com seriedade E poder ter uma opinião Consistente Porque é só que faltava Um ator ligado Em comédia Como eu sou Entender agora De petróleo De Petrobras De pré-sal De sonda Porque o que eles vendem É o seguinte O cara quando ele vai vender Ele fala Ah essa Petrobras Viu o roubo que teve lá Tem que privatizar isso aí Privatizando Acabam todos os problemas É Eu resolverei isso aí Só que o cara Quando ele ganha Quando ele ganha O status de político Quando ele tem o poder Na mão dele Ele só quer manter O poder na mão dele Ele não quer resolver O problema da Petrobras Ele não quer resolver O problema da aposentado Ele não quer resolver Isso aí Porque isso aí Ele perde voto E ele vai perder O eleitorado Ele A política Se você pegar Qualquer política É sempre contra a corrupção Todo isso A corrupção A corrupção A corrupção É um negócio Desde que descobriram Brasília Europa Contra a corrupção A corrupção Não tem nenhum a favor Não tem ninguém Quem é a favor da corrupção Quem é a favor da corrupção O verde Precisamos preservar o verde As criancinhas É tudo isso aí Agora o pepino Para resolver Ah eu sento Aí o cara fala Isso aqui não vamos mexer Porque é vespeiro A sua fala é muito boa Porque ontem eu peguei um táxi E o motorista era policial militar Delícia E a gente Tem que ouvir as pessoas Sabe Assim as realidades São complexas Por isso que eu falo O inimigo do Brasil É a simplificação das questões Ah a figurança pública Vamos botar a polícia Vamos tirar a polícia Eu acho Vamos ouvir o que a polícia Tem a dizer Sobre os problemas Que eles enfrentam Diariamente Claro os técnicos Os técnicos O cara que vive O cara que é técnico O cara que tá ali Mas não é só ouvir o capitão Ou ouvir o general Não vamos ouvir o soldado Entendeu O que fica na rua O que tá ali No sufoco O que que o cara tem a dizer A mesma coisa Todas as questões O momento mais do que falar Na minha opinião Sinceramente É um momento de ouvir Isso é real As pessoas não querem ouvir mais A pessoa tá falando Você tá pensando No que você vai responder Pra pessoa A gente tá prestando atenção No que ela tá falando Vou dar o serviço então agora As minhas peças Essas todas São sobre isto Que nós estamos conversando aqui Uma chama O alto-falante É um cara que fala sozinho A outra chama Nem sim Nem não Ou seja Que é um teatro infantil Infantil É pra exercitar Perante a criança E os pais A dinâmica Do sim e do não Vou fazer uma pergunta Muito simples Seu filho pergunta pra você assim Posso almoçar Vendo televisão? Não 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 Quem aqui nunca almoçou Vendo televisão? Todos Todos Pelo Chaves Tem que dar o exemplo Então Geralmente a resposta Para essa pergunta É não Mas se estiver passando A final da Copa do Mundo E fora do almoço Aí a resposta é sim Então nenhuma resposta Deve ser na minha opinião Absoluta A verdadeira liberdade É o movimento Do pensamento Se você responde Uma resposta categórica E eterna No humor Pra nós que trabalhamos com humor Muitas vezes me fazem Essa pergunta O que eu penso Do politicamente correto Assim humor e tal E eu vim pensando assim Qualquer resposta absoluta Pra mim vai fracassar Se eu falar sim Não Essa respergunta Nunca deve deixar De ser colocada A todo momento Que nos ocorre Alguma piada Alguma circunstância Uma mesma piada Dependendo da hora E do momento Ela pode ser Politicamente correta Ou politicamente incorreta A mesma piada Uma vez eu fui no enterro Do pai de um amigo E eu tropecei Quase joguei o caixão no chão Na hora Aquilo não foi politicamente correto Uma hora depois contando Foi politicamente correto Ninguém riu Quando eu tropecei Quase derrubei o caixão Mas depois A própria família do morto Com graça Ah meu Deus Aquela hora que você Descontraiu o enterro Quase que você mata ele Quase que eu mato o morto de novo A piada é que nem lei Lei também tem a sua época Depende do momento As leis Tem um momento Que uma lei funciona Tem um momento Que você fala Nossa Como existiu Como pode ter uma lei dessa Em determinada época A bebida foi proibida Nos Estados Unidos Em certo momento Depois não foi mais Enfim O movimento Do pensamento Na minha opinião É a base da democracia E não as convicções Arraigadas demais E não há um Isso me chateia Não há um candidato A nada Que ofereça A sua dúvida Para nós Todos querem nos vender Uma convicção Você acha que se fosse o contrário Se ele vendesse a dúvida Ele se humanizaria E seria mais fácil Você entender O candidato Eu hoje confiaria mais Num homem Que diante da complexidade Das questões do Brasil Primeiro um homem Que fosse uma mulher Que horror Não é sério Um homem que fosse uma mulher No sentido de que A contribuição feminina Para a nossa vida em comum Está por ser resgatada Por ser reconstruída E por ser considerada Mesmo dentro da pessoa Do homem Um dos nossos problemas Na minha opinião É excesso de machismo De homens De bater na mesa E fácil O homem também é frágil Chora Tem dúvidas Não é assim não Rapazinho Não queira me colocar Olha Frase minha Esse nível Não queira Não queira Olha Uma frase A maior segurança É você admitir Suas inseguranças Isso Muito bem Inclusive intelectuais Sim Olha o papo está muito bom Eu me sinto assim Filósofo É um filósofo Filósofo Pedro Cardoso está aqui A Marina está viajando Convidar todo mundo Para ver os espetáculos dele Quarta, quinta e sexta Às nove da noite No teatro do Morumbi Shop Tem o alto-falante Tem essa noite Se improvisa Sábado às 21 horas E domingo às 19 E o Nem Sim Nem Não Que é uma peça De teatro infantil No sábado e domingo Às 16 horas O Instagram dele Você pode entrar lá Chama-se Arroba Pedro Cardoso Eu mesmo Daqui a pouquinho A gente volta aqui na PAN Muito bem meus amores Estamos de volta aqui Na programação da Jovem Pan Hoje uma presença ilustre Nesse programa Está aqui o Pedro Cardoso O Pedro Cardoso Todo mundo sabe Madonna foi morar em Lisboa Foi morar em Portugal Influenciada por Pedro Cardoso Ela me segue no Instagram E foi morar lá Ela foi morar lá As quintas E está dando uma treta agora Porque ela ganhou da prefeitura O direito de estacionar 15 carros Mentira Num lugar público Sério? E ela paga baratinho E o problema é que ela está querendo Comprar mais um E aí não tem onde pôr E o Pedro Cardoso está aqui No Brasil Com o seu espetáculo Aliás Três espetáculos O alto-falante Quarta, quinta e sexta Às 21 horas Essa noite se improvisa Sábado Às 21 horas E domingo Às 19 horas Espetáculo de improviso Com a pateia E o Nem Sim, Nem Não Que é teatro infantil Que ninguém pediu Ele fala sobre Essa aqui é inédito É para a criançada Ele fala sobre autoritarismo Autoestima e educação E vai ser até o último Final de semana de agosto O teatro é do Morumbi Shopping Para comprar ingresso A Paulinha não colocou aqui Compra onde? Ingresso rápido? Compra comigo mesmo No Instagram? Me liga E eu levo na sua casa Instagram, arroba Pedro Cardoso Eu mesmo É muito fácil Comprar Tem bilheteria lá Eu tenho uma pergunta Para o Pedro Viga lá irmão A gente estava falando Aqui nos bastidores De SBT Tudo mais Aceitaria um convite Do SBT Da Record Alguma emissora Para fazer alguma coisa? Fala de dinheiro Com você mesmo? Não, não É só se pagar muito bem É isso? Não, eu aceitaria sim Eu não tenho nada contra Eu acho que o Brasil Precisa de pluralidade Sabe? Quando eu saí da Globo Teve uma coisa positiva Eu ficava meio constrangido De alguns programas Que estavam na fronteira Entre o jornalismo E o entretenimento Porque a Globo Me pagava por uma exclusividade E tal Quando eu saí da Globo Eu tive a oportunidade De rodar aí E foi muito agradável Para mim Eu gostei de Eu dei uma entrevista Para o Gugu Liberato Por exemplo Que apesar de ele manter Aquele tom do programa Fantástico Pedro Cardoso Agora vai detonar E eu não estava lá Pedro Cardoso Agora vem vendo o sexo Era ele que estava Nesse negócio Mas rapaz Talvez tenha sido Uma das melhores entrevistas Que eu dei na minha vida Foi para o Gugu Liberato Com toda aquela loucura Que ele fez E também tive a oportunidade De vir aqui Entendeu? Com mais liberdade Despreocupado E fiquei muito animado Com o Brasil Ter uma pluralidade De produção cultural Que represente melhor A pluralidade Da verdadeira alma brasileira Sabe? Nesse sentido As televisões Poderiam ter Um pouquinho de programação Regional Né? Assim Imagina no Recife Ter um programa de humor Produzido lá no Recife Imagina na Bahia Em vez de contratar Atores cariocas Ou do Rio Grande do Sul Para fazer sotaque De baiano falsificado Você fazer um sotaque baiano Lá do lugar Eu acho que isso Traria para nós Um mercado de trabalho Muito maior Que é o que nós precisamos Nós artistas Daria ao povo brasileiro Uma representatividade Muito mais variada De nós mesmos E... Você não acha que isso Esbarra no custo? Esbarra Do cara fazer? E dá muito mais trabalho Dá mais trabalho Divide mais a renda Faz menos milionários E mais remediados É E é por aí que vai Mas como eu sou a favor De menos milionários E mais remediados E de maior mercado de trabalho E no ponto de vista Se específico De nós artistas Dizem Quem nos contrata Que não poderiam Nos pagar salários Tão bons Se a programação Fosse mais regionalizada Porque eles teriam Uma receita menor Eu duvido Dessa informação Eu desconfio Porque quando eu estava lá Na TV Globo Com quem que a TV Globo Competia na hora De negociar dinheiro comigo? Com praticamente ninguém Tinha duas ou três emissoras Que poderiam eventualmente Me contratar Agora se eu tivesse Cinquenta possibilidades De trabalho Talvez E o Ibope Tivesse uma competição Muito mais acirrada O valor A qualidade do trabalho Valeria muito mais Perante o mercado No americano É um ator mais rico Que o ator brasileiro Por essa razão Então eu não Diga Desculpa E se a Globo Quisesse voltar Com a grande família Você aceitaria? É com você Que falo de dinheiro Você não entendeu ainda? Eu entendi Você não entendeu? Às vezes Nem por dinheiro Ele voltaria Como não, moça? Você tem que botar um cheque A senhora vive Não, ele ficou trinta anos Na grande família Pode ser que ele tenha enjoado Vamos falar de dinheiro Uma hora eu tenho ainda Muito tempo Para fazer a grande família Senhora Eu tenho uma pergunta Mas você não acha Que com essas plataformas novas De distribuir Streaming Ou Netflix Você não acha que isso Vai acabar acontecendo isso? Não sei O que vocês acham? Eu tenho dúvidas Porque outro dia Me mandaram um e-mail De um site de humor Um site com um nome Eu não vou dizer qual é Porque eu acho indelicado Um nome muito poderoso Na praça E me perguntaram E o e-mail era assim Muito direto Eu já achei meio indelicado Porque eu quando quero Trabalhar com um colega Eu ligo Falou Sou eu, Pedro Pô, tá Mas enfim Tudo bem Aí mandaram um e-mail E me ofereceram mil reais Assim Para ir lá fazer o esquete Dos caras Mil reais É um dinheiro Tudo bem Não é desprezível Mas Eu achei pouco Entendeu? Então Eu não sei se esses Qual é a hora Que eles vão pagar a gente bem Na verdade Se a internet pagasse bem Os caras que fazem Muito internet Não estavam todos Loucos por um emprego Na televisão aberta Isso é uma verdade O Fábio Pochard Tem um site maravilhoso De humor Mas ele tem um emprego Na TV aberta Mas não tem a ver mais Com o ego? Não Tem a ver com o dinheiro Eu acho Eu tenho uma pergunta Quer dizer Eu não sei Desculpa amigo Eu tenho dúvida Não acho que é o ego não Acho que é Eu acho que se gasta-se Muito mais Naquele projeto A TV aberta A internet gira Muito mais dinheiro Que a internet Eu acho Você está em Portugal Há quanto tempo? Há 35 anos Você encontrou Ele mente Com uma certeza É químico Mas eu queria saber O que você acha Da produção cultural Em Portugal Você vai Você até com essa peça Infantil É uma bosta Eu passei uma melhor É um lixo Não é boa As novelas são péssimas Eu acho que cada cultura Produz a arte Que é condizente Com o seu momento Entende? Então Portugal está vivendo Um boom de telenovela enorme E eles estão lá Buscando um caminho próprio Para eles É que o mercado É bem menor O mercado português Ele é bem O Brasil é um mercado grande O Brasil é um mercado grande O Brasil é entender O quanto nós somos ricos Porque o Brasil Move uma economia De 200 milhões E tantos de habitantes Nós temos um parque Industrial gigantesco Nós temos a quantidade De ladrões Inacreditável Na política Tudo nosso é E com proporções Gigantescas Gigantescas O vinho inteiro Vai fazer uma pergunta Eu tenho uma questão Você falou que todo mundo Que trabalha na internet Gostaria de trabalhar na TV Eu sempre quis trabalhar Na Globo Na Malhação Eu queria fazer Aquele professor galã Que passa pimenta Em todas as meninas Da sala de aula Pimenta que vulgar Eu te pergunto O que eu preciso fazer Para trabalhar na Globo É necessário Ter talento E exercer Um bom trabalho Ou é mais importante Eu conhecer Pessoas influentes Na festa do voo Ou as duas coisas Ou me prostituir De alguma maneira Qual que é a maneira De entrar na Globo Não é do pessoal Que se prostituir Olha, sinceramente A minha história na Globo Eu praticamente Trabalhei numa Globo Dentro da Globo Porque a minha geração Entrou através Do TV Pirata Que era um programa Ai, maravilhoso Eu entrei ali Como escritor E aquilo tudo A partir dali Foi capitaneado Pelo Guel Arraes Que ele fez Uma carreira De liderança Administrativa Dentro da TV Globo Nenhum de nós fez Mas ele fez E nós seguimos ali Naquela esteira Que ele foi desbravando De ser um administrador Artístico Da televisão Então o meu contato Digamos assim Com a TV Globo Das novelas Do jornalismo Foi muito pequeno Eu tive o tempo todo Meio que digamos assim Protegido Por essa pequena TV Globo Onde eu trabalhei Que aquele negócio Núcleo Guel Arraes É isso aí Era o pessoal que veio Do Asdruba Ou que tinha já Uma história cultural No Rio Que é a Regina Casé É o que vocês Viveram um pouco Vocês também são um grupo Que desbravaram Né Alguém capitaneou um pouquinho Bateu ali Com a parte comercial E tal E segurava a onda De uma galera Então eu Desculpa Eu vou frustrar A sua pergunta Eu não tenho a menor ideia Do que você tem que fazer Para ter um emprego Na TV Um emprego na Globo Professor Pimenta Professor Pimenta Professor Pimenta É um bom sugestão É um bom nome O Adneta De professor na Malhação Que eu estou assistindo A Copa na Globo Daí fica passando comercial Toda hora Daí o Adneta Professor Pedrinho Deixa eu te perguntar Uma coisa Você tenta Quando faz teatro Reduzir um pouco Do valor dos ingressos Para que todas as classes Tenham acesso Essa é importante Porque o pessoal O pessoal fala Que ingressos Que teatro é caro Que teatro é elitista O teatro é caro Para quem paga E é barato Para quem recebe Isso é uma das dinâmicas Complicadas Da nossa profissão Eu admito Que é muito caro Uma coisa que Agora você É pedagogo Não Como é que a pessoa Quando fala uma coisa Emocionante E autoelogiativa Demagogo Demagogo Pedagogo é o Adnet lá Você é demagogo Tem o demagogo No Instagram Uma das coisas Que mais me emociona É quando vejo na plateia E acontece com grande frequência Pessoas que obviamente Pagam aquele ingresso Com esforço Pessoas que Porque gostam de mim Do meu trabalho Seguram uma grana E vão lá dar 60 reais Pessoas negras Pessoas pobres Pessoas imigrantes Veados E veado tem muito rico Rapaz Tem Muscar Freire Agora veado É sinônimo de pobre É Vendoria Movimenta muito a economia A gente movimenta a economia Movimenta muitas coisas Muita coisa Eu gosto muito de ver Essa plateia diversificada Nas oportunidades Quando teatros são maiores São bem grandes E aí a gente pode Cobrar um pouco menos Porque a receita Compensa Ter mais gente Eu adoraria poder fazer teatro Por um preço bem mais barato Do que eu faço Mas o próprio teatro Não me permite O teatro Combina comigo O preço do ingresso E o teatro Tem custos fixos Que eles tem que pagar Eu não posso chegar lá E dizer Quero cobrar 20 reais Eles tem ali Pô Pedro Vamos cobrar 80 60 50 Eu na verdade Acho que estou cobrando Até o preço mais barato Que o teatro cobra E tem aquele negócio também Que o pessoal acha Que o dinheiro do teatro Fica todo pro artista Não Tem aquela escala De porcentagem Que é a porcentagem Do produtor A porcentagem do teatro A porcentagem da bilheteria Sonoplasta Assim vai Eu fazendo um trabalho Eu fazendo um monólogo Eu fico com É muito Eu fico em torno De 35% Do valor bruto Se você quiser saber Quanto eu ganho É só multiplicar O número de lugares Pelo preço do ingresso Dividir por 35% Pagar o meu imposto E tem o meio ingresso Também Metade do valor Tem muita gente Tem muito malho Tem muita gente Se fosse Uma coisa Mas eu admito Que o ingresso É caro Pra quem paga Mas num país Tão desigual Como o Brasil Tudo é caro Pro pobre A vida do pobre É muito cara Tudo pro pobre É caro Então o teatro Também é caro Mas não é mais caro Que o supermercado Que a roupa Ou outra coisa qualquer Agora me desagrada Fazer teatro Só pra uma classe social Isso é que eu gostava Inclusive Trabalhar em televisão Atingir todo mundo É Falar com todo mundo Também não gosto De falar só com rico Nem de falar só com pobre Nem de falar só com branco Nem de falar só com africano Nem de falar só com cristão Nem de falar só com Candomblé Como é que é Candomblé A débil do Candomblé Ou da Umbanda Ou do Kardecismo Eu gosto da variedade De todo mundo Você gosta da suruba cultural Eu gosto da Essa é a boa experiência Da suruba cultural Todo mundo nu Só de meia E leve uma toalhinha Porque o sofá de couro Deixa cheiro de bunda O Emílio Horrível O Emílio 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 Só fala uma coisa Leve pra nós Em público Por favor Pois não Eu ia falar com o Emílio Ah pode falar Assim você sabe Que um dos melhores Eu nem era ator ainda Um dos melhores personagens Negros Que eu vi na minha vida Foi você fazendo No Cinco Vezes Comédia É verdade Ele encontrava uma menina Pela carta Mas não avisava Que era negro E era o último Passei mal de rir Eu adorava fazer aquilo Era bem bacana Obrigado Obrigado pela lembrança Diga querido Você tem uma esposa Né Vocês convivem Muito E vocês estão juntos Nessa empreitada Teatral e feliz Rumo à arte Ele não quer falar Da esposa Mas ela é um gênio Melhor É fase dos normais É com grazi Não Eu falo da esposa Assim Dependendo da pergunta E eu quero saber Como é que trabalhar Agora com ela Teatralmente Aqui no Brasil Brasileiro Não quero responder Eu me dou muito bem Com a Graziella No trabalho É tranquilo É bom Ó Ó Curto e grosso Pá O que você quer falar O amor Curto e grosso Nem sempre é um elogio Japonês dotado Ele teve as expressões Para que ele montasse Um livro dele Que lançou no ano passado Lancei É O livro dos títulos Isso eu tenho o maior orgulho De ter escrito um romance Não vendeu nada É negócio de livro Não vende Vocês já publicaram livro? Não Graças a Deus Cara eu queria vender 100 mil Grande família era assistida Por 50 milhões de pessoas Eu vou fazer um livro Pô Na pior das hipóteses Eu vou vender 100 mil livros Né Não vende Não Mas será que não é porque você Não anunciou Sei lá Não saiu falando Você mora em Portugal Mas eu anunciei a beça O livro É porque Há muita distração Hoje no mundo Entendeu A leitura está desprestigiada Perante Outros modos de entretenimento Muito entretenimento É Muito Olha o título A capa aí O livro é bem legal O livro é sobre essas preocupações Que a gente tem sobre o Brasil Eu escrevi também Num momento de grande paixão Depositei no livro Todas as minhas esperanças De ficar definitivamente bilionário Não rolou Não Não Vendeu Sei lá 2 mil exemplares Todo mundo diz pra mim Isso aqui me deixou chocado Que eu vendi bem Vendeu bem Eu vendi super bem Vendeu bem 2 mil exemplares Pô, tá vendendo bem pra caramba Eu falo Mas 2 mil exemplares A pessoa tem 10% Pes a capa do livro O livro custa 30 Vem quanto eu ganhei Entendeu? Mas exerceu a arte Não, tô me queixando Mas falar já Mas você é bobo Sabe o que você tem que fazer? Levar teu livro e vender No final do espetáculo Você pega com a editora Rapaz, eu fiz 2 livros de teatro meu Fazia o espetáculo lá em Minas 1.800 pessoas No filme falava Vou vender meu livro no final Fazer uma fila gigantesca Pra pedir autógrafo Pra comprar o livro só 10 Mas aí já sou produtora Tem que falar Com o livro do Pedrinho Legal Mas eu falo, cara Eu falo Com o livro do Pedrinho É legal Tem que anunciar no Instagram Anunciei Fiz várias postagens Eu achei até vergonha Não tem jeito Não conseguiu 2 mil 2 mil tá vendendo bem Tem que anunciar falando No final do show Eu tiro foto Quem comprar o livro Sai na foto sorrindo Só tiro foto Exatamente Compra, pô Não, é negócio do livro Eu falo assim brincando Mas eu acho mesmo Que me entristeceu muito Porque eu escrevi o livro Com muita vontade de ser lido Sabe? E acho que Sei lá Eu não acho que ler É mais importante Do que ver filme Do que ir à praia Do que jogar futebol Eu acho que é uma caretice Achar que o único modo De uma pessoa ser culta É ter lido muito Não é verdade Há muitos modos De a gente ser culto Você andar na rua Saber olhar pras pessoas Ler muito jornal Ouvir muito rádio Tudo isso são modos De meter informação Ler gibi Conversar com as pessoas Saber perguntar Então eu não sou desses Que acham Ah, o livro é fundamental Para o saber Não Mas Não é bom ouvir música É bom ouvir música É bom ouvir música Livrinho é gostoso Livrinho de vez em quando Gostoso É igual um videozinho Ver um clipe É legal Você viu o último Da Beyoncé Com o Jay-Z Eles visitam no Louvre Maravilhoso Põe no YouTube Eles estão no Louvre Eu vou botar gostoso No YouTube E vou ler o Você tem que andar mais comigo Eu sou a rainha dos clipes Você viu o último Da Ariana Grande Ariana Grande Supera Eu ainda estou vendo o Beatles Ariana Grande Ele é muito hétero Ele usou a lenda Uma cueca dois dias Ariana Grande Você falou que ficou Tipo assim Você está com a escaleta aí E evitando polêmica Quantas vezes Assim Quantitativamente Você não precisa nem falar Qual vez Não precisa citar Tipo O acontecimento Mas quantas vezes Você foi capa do UOL Ou qualquer outro portal Falando alguma coisa Fora do contexto Que você se sentiu mal De falar assim Não, não é isso Vocês são idiotas Por que vocês estão fazendo isso comigo? Eu não fui muitas vezes Vítima de deturpação grave De coisa que eu tenha dito Sinceramente não fui Sei que isso existe E eu acho que eu aprendi Ao longo dos anos A tentar dar entrevistas Muito pouco Equívocas Eu tento dizer coisas Que realmente Não possam ter outro sentido Porque eu vi Como é que isso era feito Eu não fui muitas vezes Vítima disso De maledicência De coisas que tentaram Dizer o que eu não disse Realmente Não fui Mas você evita É E eu estou tocando O instrumento Não é para evitar polêmicas É para Pausa para pensar É para Somos visões Fazer uma ironia Com a simplificação Com que as pessoas Estão querendo tratar Dos assuntos Como a gente falou aqui O negócio da Petrobras Se perguntar Ah, você é a favor ou contra A privatização da Petrobras É impossível Alguém responder isso De show Sou a favor Sou contra É que tem muita gente Que não entende e responde É, então vamos pensar um pouco Quando nos depararmos Com alguma pergunta Há questões tão complicadas Atualmente colocadas no Brasil Que eu acho que O empobrecimento da conversa É o que dá margem Ao surgimento do fascismo Entende? A conversa de boa qualidade É o único antídoto Para o fascismo O fascismo É responder de maneira Muito simples Há questões muito complexas Então a violência brasileira Ah, põe todo mundo na cadeia Não, temos um histórico Não é bem assim Temos um histórico Quem mais fala não sei também Falar desse assunto não sei Então, mas você sabe Porque a gente estava discutindo A gente estava discutindo O Pânico é um programa descontraído A gente fala muita bobagem Mas mudou a vida de muita gente A gente fala muita bobagem E a gente recebe aqui Candidato, presidente Político e tal E está tendo muita discussão Entre a gente aqui E uma coisa que não tem mais É no meio de uma discussão Alguém virar e falar Você sabe que você tem razão Nesse ponto? Isso é que é o ponto pra mim Porque todo mundo Quer que você tem razão Você sabe que isso aí E é um negócio que a gente Tem que discutir um pouco mais Sobre isso Pra gente achar um caminho Eu fui procurar entender O que era esse partido novo Por indicação de colegas No Instagram E encontrei lá, por exemplo Vários pontos que me agradam E vários que eu hesito Em concordar Eu me interessei por Manuela Dávila A partir do momento em que ela foi Ao que parece Eu não vi o programa Muito cortada no Roda Viva E aí me interessei em conhecer O pensamento de Manuela Dávila E achei muito positivo Ver uma pessoa Nesse momento do mundo Ainda defendendo ideias comunistas E fiquei inclusive perguntando Quais são as novidades Que podem surgir Dentro do pensamento comunista E repito Não sou Nunca fui de partido nenhum Muito menos do partido comunista Sou contra as ditaduras comunistas Sou contra tudo isso Mas acho importante Em alguma coisa Manuela Dávila me tocou Em alguma coisa João Amoedo me tocou E eu acho que é isso Nós temos que ficar abertos Para o toque Porque o toque Pode ser prazeroso É muito gostoso Muito gostoso Principalmente com o dedal de Svarovic Chega a coçar O dedal de Svarovic Ainda dá até Para o toque Chega a coçar Dá um comichão Mexe d'água Você sabe Pedro Quando eu vejo Meu porteiro cortando as unhas Eu falo É hoje o Wilson Olha Agora comovemos ele Mande a sua pergunta Aqui na hashtag Pedro Cardoso no Pânico Daqui a pouquinho a gente volta O espetáculo do Pedro Aqui no teatro do Morumbi Shopping São três peças Que ele está fazendo O alto-falante Quarta, quinta e sexta Nove da noite Uma noite se improvisa Sábado às 21 horas E domingo às 19 E nem sim nem não Que é uma peça de teatro infantil Que ninguém pediu Sábado e domingo Às 16 horas E eu queria falar um pouco mais Sobre essa peça aqui De teatro infantil No próximo bloco A gente volta daqui a pouquinho O Instagram dele Onde ele tem lá um A Paulinha virou fã Meu filho é fã Do Instagram Eu gostei do negócio Que ele falou Sobre Sobre o A nossa mentalidade Dos trabalhos Acho que foi no seu Instagram Ah sim Dos trabalhos Meu filho acho que mandou Do pintor Que ele está falando Do pintor Que o cara pinta a casa É no Instagram Foi numa entrevista Paga pacificamente O preço da tinta Mas reclama o preço Do pintor O rico no Brasil Faz isso A gente desvaloriza O trabalho Que não seja Ou intelectual Ou aqui O intelectual Também desvaloriza A gente desvaloriza O trabalho Ponto E valoriza o capital Então quando eu pago Por um automóvel Pago 100 mil Pelo carro Porque ele é uma coisa O mecânico Me cobra 10 mil Para consertar o carro Eu acho caro Entende? E eu acho que isso é uma Compreensão equivocada Da justiça social Para mim a justiça social Para mim Pedro É o trabalho Valer tanto quanto o capital Sempre eu me perguntava Por que o dono do empreendimento É o dono do dinheiro E não nós Que somos o dono do trabalho Se uma coisa está Indissociávelmente ligada Independente da outra Então quando eu me reporto A um patrão Primeiro não chamo de patrão Chamo de sócio E não me comporto Como um empregado Nunca precisei que a TV Globo Me dissesse qual era A minha obrigação Eu me achava no dever De conhecer a minha obrigação A minha obrigação É fruta da minha arte Então se eu tenho que chegar Uma ou duas horas antes Da hora da gravação Sou eu que sei Claro Às vezes eu chegava Cinco minutos antes E falava para a produção É melhor para mim Chegar em cima da hora Chego descansado De bom humor e alegre Então vocês querem Que eu chegue uma hora antes Para vocês ficarem em paz Mas eu não preciso Desta paz É melhor eu chegar Uma hora antes Eu não decorava o texto Da grande família Porque eu falava Numa constância Tão grande de gravação A surpresa do texto Era um dado fundamental Para a minha Para o meu frescor Para a minha alegria Não era uma mera preguiça De decorar o texto Era uma aventura Que eu me propunha Vou lá Não sabia Entrava lá para gravar Dois minutos antes Perguntando para a Guta Guta o que é agora Agora o Agostinho chegou E o que é Me conta aí Na maquiagem Eu falava Me conta aí O que é essa cena agora E aquilo me dava Agostinho e pistola Me dava uma pilha Para gravar Porque eu gravava Quatro vezes por semana Durante 15 anos Então eu tinha que produzir Para mim um estímulo Então nunca a gente deve Na minha opinião A gente deve aceitar pacificamente A relação trabalhista Ela é a pior que existe Ela é a escravidão Não tem fórmula Não tem fórmula Cada pessoa é uma pessoa Agora o preço disso E a responsabilidade Eu desafio alguém Que trabalhou comigo Na TV Globo Durante 35 anos Ter uma queixa Quanto às minhas Obrigações profissionais Não tem Porque eu não jogava Nunca pedi para a produção Ah dá para me liberar Mais cedo Que hoje tenho que fazer Um jabá Não Eu tinha que ficar lá Até a hora Que acabasse a porcaria Da gravação E dar o meu melhor Que homem E ia fazer o meu jabá Depois Por minha conta Entendeu Eu nunca me achei no direito De pedir carro Comida Ar-condicionado Não queria nada Queria condições Igual tem para o Comprar Você está vendo Aí eu venho aqui Chego ontem Aí eu chego ontem Vai aprendendo Uma sala só para mim Aqui já Muito bem Eu vou fazer um pequeno break Aqui Mande a sua pergunta Pedro Cardoso no pânico Daqui a pouquinho As perguntas de Paulinha Aqui Ele tem que falar Não falei Não desculpe Não Pode falar Vamos fazer uma pergunta Polêmica Antes do break Antes do break Não Ele vai fazer polêmica O que você acha Pedro Cardoso Da sarrada no ar Daqui a pouquinho A gente volta Aqui na programação Da Jovem Pan De volta aqui Na programação Da Jovem Pan Hoje presença ilustre Nesse programa Um dos maiores atores Do Brasil Redator Escritor E ele está agora Em espetáculo Em São Paulo De quarta A domingo Você tem três espetáculos O alto-falante Que é o monólogo Interpretado Escrito pelo Pedro Cardoso O alto-falante Quarta, quinta e sexta Às nove Depois tem essa noite Se improvisa Sábado às nove Domingo às dezenove Espetáculo de improviso Que conta com a colaboração Da plateia E no sábado E domingo às dezesseis Uma peça infantil Que é nem sim Nem não Os ingressos Eu não sei onde você comprar Mas é no teatro Do Morumbi Shopping Lá vende Agora deve vender também Na internet Mas eu confesso Que eu também não sei Então coloca aí Coloca Pedro Cardoso Ele tem o Instagram dele Que você pode também Ir lá e deve ter É arroba Pedro Cardoso Eu mesmo A Paulinha não teve O trabalho Meu amor Hoje em dia tem uma ferramenta Na internet Chamada Google Hoje em dia Google Pedro Cardoso Peça e descobre Entendeu? Então vamos trabalhar um pouquinho Pedro Posso fazer uma pergunta? É Google it É super fácil Posso fazer uma pergunta? É sua obrigação Fazer a pauta E colocar ingressos À venda Em tal lugar Ai tá bom Desculpa gente Eu vou providenciar Eu te perdoo Ah que lindo Tem que ser ele te perdoo Mas eu te perdoo Ô Pedro Eu queria saber Por exemplo Você é um cara Super ligado Ao humor E tem esse carisma Absurdo E ao mesmo tempo Você tem opiniões Fortes Polêmicas E acho que você É de uma verdade Muito bacana Mas eu queria saber Se essa verdade Às vezes não prejudica O lado do artista Então por exemplo Assim A gente vê um cara Que tem um carisma Absurdo Mas que dá uma opinião Sobre política Ou sobre economia Enfim Que às vezes Pode atrapalhar O lado artístico Sabe? O lado comercial Exatamente O lado comercial Queria saber Se você acha que Ele não vai falar Sobre isso É boa isso aí Eu não resisto Não é Com todo respeito Para a sua pergunta Nunca me trouxe problema Dizer a verdade Eu acho que Só a verdade salva Eu e Jesus Cristo Jesus Cristo É Lembra disso? A verdade vos libertará Porque por exemplo Assim A gente via Artistas Antigamente Super Que faziam palanque Para políticos E aí Depois com todo Esquema de corrupção Se arrependeram E hoje Raramente a gente Vê um artista Fazendo show Ou apoiando Abertamente Algum candidato Então nesse sentido De que Às vezes Sabe? O artista Que fica mais ali Tranquilo Na dele Acaba não se expondo Tanto O que me trouxe Problemas profissionais E me traz É a minha compreensão De que o trabalho É igual ao capital Eu nunca admiti Que o capital Por exemplo Porque está financiando O trabalho Tem a autoria Intelectual do trabalho Você acredita Na mais-valia? A mais-valia É uma realidade Mas para mim A questão da propriedade Intelectual É que me traz atritos Entende? Assim Autoria É do artista Ou do grupo De artistas E não do dono Do dinheiro Mas o dono Do dinheiro Como ele Que comercializa O produto Ele se arvora A dono Da criação Eu acho Que é uma obrigação Por exemplo Da televisão brasileira Do empresário Que é dono De uma televisão Dar voz Ao maior número De artistas Que ele possa dar E não artistas Apenas que representem A opção estética dele Eu se fosse dono De uma televisão Eu teria Digamos Vou dar um exemplo Assim boboca Um programa De música clássica Um programa de funk Um programa de baile charme Um programa de não sei o que lá Não porque eu quero isso Mas é porque eu acho Que as pessoas Têm direito a isso A pluralidade Eu sou só veículo Eu não posso querer Pautar o Brasil Eu tenho que deixar Que o Brasil me paute Entende? Mídia golpista E você vê Na ficção Dos canais Que estão aí Por exemplo Uma televisão Se dedica A tema religioso A outra televisão Se dedica A sua tradicional Linha de telenovela A outra televisão Se dedica A programas De games Então todas elas Para mim Cometem o mesmo desrespeito Com a variedade Para ele produzir Não do homem O carro O carro vendedor O carro vendedor de carro É um homem desesperado Ele tem que vender Dez carros por mês Não pode ser assim As pessoas tem que querer Comprar dez carros Entende? A compra é uma sedução Isso gera toda mentira Alucinada Que a publicidade Sim A publicidade A publicidade Ela vende Que quando você Consome um bem Você está feliz Certo? Só que a velocidade A velocidade da publicidade É muito maior Do que a nossa capacidade De adquirir esses bens Por isso que a gente Está sempre frustrado Entendeu? Cada ano Tem uma tela maior Maior e tal Agora a tela é curva É Então Mas é Mas é o esquema Você viu a tela Uma televisão agora Que tem o preto Mais preto O esquema é esse Ô Pedro Naquele episódio Do programa Sem censura Na TV Brasil Você acha que você Deu voz A uma minoria Que não estava Sendo ouvida? Não Eu acho que existe Um limite ético Que a gente Não pode atravessar Inclusive Esse limite ético São Para mim São os direitos Fundamentais do homem Só para ter uma base Que é difícil de questionar Quando alguma coisa Atravessa São os direitos Fundamentais do homem Eu acho que é obrigação De toda pessoa Se recusar a participar E realmente O presidente da empresa Fazer agressões A colegas meus Porque tem ainda A presença Do sangue africano Muito evidente Na pele E achar que tem Esse direito É uma coisa Que o meu senso ético Não permite Que eu corrobore com isso E que eu participe Do programa Amigavelmente Como se isso Não fosse relevante Outro senso ético Que ali eu enfrentei Eu cheguei para gravar Desavisado Não moro mais no Brasil E havia uma greve De funcionários E eu não me achei No direito De romper a greve Dos caras Eu falei Os caras estão em greve Eu não quero julgar Não me cabia a mim Julgar se eles estavam Certos ou errados Eu não quis É Está em greve Está em greve Então eu não Não gravou o programa Eu vou participar Furar a greve Furar a greve Dos caras Entendeu Então ali foram Duas questões Que eu me deparei E que foram muito É porque eu achei Muito válido O seu posicionamento Naquele momento Achou nada Você falou muito mal dele Falou Claro que a produtora Fez as perguntas Não sei o que Mandaram um carro Buscar pra ele Agora você arregou Diz que ele Fudeu o esquema Da TV Eu acho que hoje As pessoas se escondem Sabe Atrás do seu posicionamento Eu acho que às vezes É extremamente importante Um artista Com o seu peso Um atleta Enfim Que as pessoas Se posicionem sim Porque eu acho que Isso pode sim Girar um movimento Que as coisas mudem Sabe Melhorem Eu acho que o artista Não deve ficar refém Da conveniência profissional Nós todos sabemos Que em televisão Em quase todas as atividades Talvez menos no teatro O dinheiro que nos chega É um dinheiro que chega Através da publicidade E como foi dito há pouco A publicidade de fato Vem de uma felicidade eterna Uma vida sem conflitos Uma vida sem oscilações De humor E os artistas então Quando estão na crista da onda Tendem a querer ser pessoas Também assim Eternamente felizes Eternamente alegres E eu não acho que a gente Precise ser assim Eu venho aqui por exemplo Tem momentos que eu rio muito Tem momentos que eu me jogo no chão Tem momentos que a gente Fala um pouco mais sério Tem momentos que se alguém Citar alguma coisa Nós vamos entristecer Nós temos uma oscilação Natural de humor Entende? E também não acho Que isso seja mau negócio Porque a vida toda Eu sou um artista Que ganhei bastante dinheiro Entendeu? Ninguém pode dizer Que eu sou um cara Que não dei dinheiro Para as empresas Onde eu trabalhei Eu tenho muito público No teatro O dinheiro passa pela minha mão Então acho que é um erro Achar Que a gente tem que ser Um eterno feliz Para não ofender A linguagem da publicidade Ah e Pedro Cardoso Já não vende Porque ele agora fala sério Até porque a publicidade Vai seguindo a maré Uma hora é aquilo Antigamente era legal fumar Agora não é mais A gente dá uma grande prostituta Quem paga mais ela vai Fumar é legal pra caramba Só que mata É gostoso É gostoso demais É gostoso Fumar um malborão Cortar de manhã Pegar um malboro Tomar um bolo de café E com um drink Pá Pá O pulmão até estrala Os drinks também Um campeão Fumei muito Mustang É Pedro Pois não Pois não Mudando um pouco de assunto Eu tenho uma curiosidade Quer essa tarraga Eu tenho uma curiosidade Sobre a carreira do Pedro Que foi a época Em que você fez A TV Pirata Nós como comediantes Sabemos que o humor É muito Diferente de hoje Ele vai mudando É um camaleão Como é que era Produzir comédia Naquela época Foi muito interessante Porque até estar aqui No rádio Me dá um incêndio De falar uma coisa Que eu acho muito curiosa Pra nós O TV Pirata Foi o primeiro programa Realizado por uma geração Que não era oriunda Do rádio Entendeu Porque a televisão brasileira Se construiu Através dos profissionais Do rádio Na primeira televisão Era rádio filmado Sim E durante muitos anos A televisão manteve Características Do rádio Porque o rádio brasileiro Era de excelente qualidade E botou artistas De muito boa qualidade Bom, chico Anísio Pra dizer o mínimo Entendeu Na televisão A minha geração O rádio já não era Tão importante Naquele momento Depois até voltou a ser Mas naquele momento A televisão Já tinha gerado Já tinha gerado uma geração Muito audiovisual Então o que talvez O TV Pirata Tenha tido Como grande contribuição Foi encontrar um humor Que era mais audiovisual E menos radiofônico Entende? Já a geração atual Por exemplo Que teve o campo Explicativa pro Brasil Era preciso Fazer um humor audiovisual Principalmente de linguagem De linguagem É Ai, eu adorava É Naquela que tinha Barba Sabrina Os diamantes não são Para comer É E aquilo tinha um elenco também Eu não participava do elenco Mas tinha um elenco ali A geração boa, né? De primeira Muito bem Gostaria de agradecer muito Presença ilustre Sempre é muito bom Ó, gente Aproveite Porque O Pedro Caduz Ele vem de vez em quando Pro Brasil Ele faz o espetáculo E depois está lá em Portugal Ai, que delícia Come-se muito bem Os ingressos estão sendo vendidos É a melhor coisa pra fazer em Portugal Os ingressos estão sendo vendidos No ingressorapido.com.br Muito obrigado Ó Ingressorapido.com.br É bom você procurar Esse teatro é muito confortável É lá no Morumbi Shopping Tem estacionamento Você pode assistir de quarta a domingo Quarta, quinta e sexta às nove Tem o alto-falante Que é o monólogo Depois Essa noite se improvisa Sábado às 21 E domingo às 19 E Tem o teatro infantil também Nem sim, nem não É que é uma produção inédita E ele fala sobre autoritarismo Autoestima e educação Até o último final de semana De agosto E o Instagram dele É Arroba Pedro Cadoso Eu mesmo Eu posso ter uma coisinha mínima Para me despedir? Claro Eu fiz muita publicidade Nós falamos aqui de publicidade Primeiro eu queria agradecer De coração Vir aqui Eu sempre venho aqui Passa uma tarde deliciosa Para mim Me sinto Entre pessoas Que tem um sincero respeito Pelo que eu digo Pelo que eu penso E também gostaria de retribuir Com o mesmo sincero respeito Interesse pelo que vocês falam E pelo que vocês pensam Eu fiz muita publicidade E agora eu não faço mais Porque envelheci um pouco Então agora eu faço publicidade de graça Eu gostava tanto de fazer publicidade Que estou oferecendo de graça Falar de vários produtos E já que falamos aqui da Renner Eu gostaria de lembrar a Renner Como uma loja muito boa Que você realmente Para chegar no teatro Tem que atravessar a Renner Não, mas a gente fala isso Porque É verdade Porque você tem que passar pela Renner Pela Renner Mas você sabe porque Que a dupla Rick e Renner Separou por causa disso Porque o Rick só tem um estilo E o Renner tem todas as outras Então O shopping O O O Morumbi Shopping Esse Esse Espetáculo Ele está no teatro E o teatro Não é assim que você passa Tem lá o teatro Tem que passar pela Renner Pela Renner Renner, Renner, Renner Renner Não deixe de passar pela Renner Pedro, obrigado por você ter vindo Sempre é um prazer Pô, espero que você venha sempre aí Quando você Se tiver aqui no Brasil Muito obrigado Boa sorte pra você Valeu Convidados, ouvintes do programa Pânico Nós temos um novo espetáculo Capitaneado por ele Igor Guimarola E sua turma maluca Uma turma muito maluca É o Igor Que faz O Indiana Jones Raul Mete o armado Que fez um grande sucesso No SBT Para as crianças Ganhamos o passo Ganhou o troféu O passo O repasso Um beijo pro César Portioli O mega de um troféu Isso aí Tem também o Alex Paim Tem o nosso querido Evandro Santo Eu mesmo Tem o Morgadão E tem o Bruno Mota E o E o Tortorelli São caras muito bons E eles vão estar no teatro Eva Vilma Fazendo todo mundo Sem pânico Vai ser no Eva Vilma Aqui no Tato a Pé O ingresso é muito barato Precinho camarada 20 reais 20 reais É muito barato Do dia 6 Agora estreia Sexta-feira Dia 6 Até o dia 23 Eu estarei fazendo O meu A minha pequena participação Que é um stand-up Sim Como chama o teu stand-up Don't touch the eggs Don't touch the eggs Eu farei em inglês Tem presença na bilheteria também Estaremos lá Então todo mundo convidado Pra você comprar o ingresso É Nas bilheterias do teatro Ou no Tudos No U I S Tudos 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 Posso falar a minha agenda Pois não Amanhã estarei em Itupeva No pub do Hélio Praia Grande No Palácio das Artes Esse domingo Em Jacaraí Na sala ariano Suassuna E sábado estarei na sala Da minha casa Vendo uma televisão E comendo coisas Que vocês não Não Precisam saber Muito bem Você tem mais shows? Amanhã também estarei no Original Comedy Porks Porks Eu, o Bruninho Mano E o Cárcere Vai ser super incrível O Didi 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 Da Nossa Senhora Do Sabará Interlagos Tá, gente? Tensão Interlagos Eu estou amanhã Também no Clube do Minhoca Do Patrick Clube do Minhoca Clube do Minhoca Patrick Baia No centro de São Paulo Clube do Minhoca Pirarucu de Pelúcia O nosso outro Pirarucu de Pelúcia? Pirarucu Pirarucu de Pelúcia Mas é o espetáculo seu? É, o espetáculo novo Pirarucu de Pelúcia Muito louco Estreia amanhã No Clube do Minhoca Quem puder estar indo É aquele lugar Que eu te assisti Aquela vez? Não, não É um novo Novo Comédia Club Aqui Ali é só gente com DST Do centro de São Paulo Proibido você entrar Sem ter uma Crista de Galo Ai que louco Você precisa ter um DST Que nojo Qualquer DST É obrigado É obrigado Cara, eu tinha muito medo De Cristas de Galo Quando apareceram as palestras Escolares Eu achava a coisa mais podre Do mundo Aterrorizando Carlos Alverde Nóbrega Mandou um abraço Tem Crista de Galo também Um abraço Carlos Alverde Nóbrega Hoje tem gravação da praça Com o nosso astro Aqui Eu vou estar em casa Domingo porque eu tomei remédio E é pra dor E deixa a chapadona E tá batendo muito Amanhã tem DK e Ney Lima Que são os novos youtubers E na semana que vem A semana do youtuber racista Com a defesa Do advogado Advogado Paloma Exatamente O advogado Paloma Vai defender Vamos fazer uma semana toda O advogado Paloma Vai defender os youtubers Aqui Bandindinho vão tremer Vai sentir o peso da lei É isso aí Tchau gente Amanhã é meio dia A gente tá de volta Aqui na Jovem Pan Tudo de bom Tchau Terminou Terminou Mas já terminou Terminou E eles Não desistem Se já terminou Vamos acabar Já está na hora De encerrar Pra quem já almoçou Pode aproveitar E sair Acabou mesmo Acabou Acabou mesmo